Bem-vindo, bem-vinda ao Dois Minutos com Gastão Reis. Uma pastora diferente. A convivência pacífica entre pessoas que professam religiões, credos ou seitas diferentes sempre foi complicada. A história registra muitas guerras entre católicos e protestantes porque uns e outros proclamavam estar com a razão, em franca contradição com o mandamento maior da cristandade, que é o amor ao próximo. Felizmente, no Brasil, nunca tivemos conflitos e guerras religiosas sérias, salvo um ou outro episódio de menor importância. Como minha mulher é luterana e eu sou católico, tenho a oportunidade de acompanhar o que acontece na comunidade luterana de Petrópolis, indo em ocasiões especiais ao culto dominical. Foi num desses que tive a oportunidade de conhecer a pastora Karen Harmeyer, mulher do pastor Elton Potim, de quem tenho a honra de ser amigo, assim como fui de sua saudosa esposa falecida em 18 de fevereiro deste ano. A primeira coisa que me chamou a atenção nela foi sua espontaneidade e irreverência. Estava sempre alegre e comunicativa. Rapidamente se integrou à comunidade local, para além das fronteiras que às vezes separam católicos e evangélicos. O depoimento do padre Jacques no culto de corpo presente deixou isso muito claro. Integrou-se também na comunidade leiga da cidade, tendo tido ativa participação na ajuda às famílias que sofreram perdas irreversíveis na tragédia do Vale do Cuiabá. Tornou-se rapidamente querida por todos com quem teve contato nesses dois anos e meio em que aqui viveu. Merece registro sua virtude maior, sua capacidade de viver no dia a dia o amor a Deus e ao próximo. Era daquelas pessoas que conseguiam dar testemunho prático e constante do amor ao próximo, não só em suas ótimas palestras, como em sua vida diária. Guardo dela a melhor lembrança possível de um ser humano integralmente cristão. Que Deus lhe conceda a infinita graça de contemplar a sua face. Ela fez por merecer. Até o próximo.